Uma frase, né? O arcebispo armou essa frase durante dias para fazer uma frase de efeito, em vez de tratar, como foi bem lembrado ali, em vez de tratar dos problemas reais da Igreja Católica, que não são poucos, eu digo isso também com a tranquilidade de quem se formou numa família católica. Eu fui formado nessa religião e puto à vontade para comentar. Eles têm problemas a resolver, mas querem resolver os problemas do mundo com teses equivocadas. Como a Ana lembrou, ele está se dirigindo também aos bandidos, ao Brasil armado. Ele pensa como o PSOL e o Freixo, o Marcelo Freixo, vive repetindo isso. Ele quer desarmar a polícia também? O problema é a arma na mão do cidadão honesto. Pois, olha, em Itacoaritín, eu nasci, vivi até os 18 anos, depois continuei frequentando a minha cidade. Nesse plebiscito a que se referiu o Bernardo aqui, a população rejeitou esse tal desarmamento às cegas, aí por mais de 80%, não teve a sua decisão respeitada pelas autoridades brasileiras, que não circulam pelo Brasil real. Esse arcebispo não sai às ruas sozinho há quanto tempo? Que tal? Ele vive ali na igreja, na casa dele, não anda sozinho, já subiu a uma favela carioca, por exemplo, aqui, pode ser paulista, paulistana, também já andou pelas ruas depois das sete e meia, pode ser nos jardins. Em nenhum lugar o cidadão hoje se sente seguro, porque o crime, os criminosos não param de aumentar, de se proliferar, e eles são muito bem armados, muito mais que nós. Então, eu repito que sempre houve na minha cidade uma arma, pelo menos em cada casa. Eu sempre tive arma e vou continuar a ter. E sei como usá-las, ao contrário dos bandidos. Eu sei como usar, não sou louco, não, não saio por aí dando tiro, não me bate nenhuma vontade de treinar a mira em inimigos. Isso não existe. Isso é coisa muito doida. Gente, eu quero apenas ter elementos, instrumentos que me permitam, quando eu tiver de exercer o direito à legítima defesa, de legítima defesa. Por que não? Agora, vamos lá. Esse premissíquio não foi respeitar. A população não pode andar armada legalmente. A arma é legalizada. Tudo sempre foi. Então, agora, eu quero saber se eles conhecem a vida real. A vida real. Ele fala também que ele é a favor das vacinas, tá bom. E da ciência. A ciência, como bem lembrou na entrevista ao Direto a Ponto, do Alexandre Garcia, a ciência é falta de consenso, por definição. A ciência não é exata. Ela muda. Ela muda. E como mudou. E a Igreja Católica já matou muita gente por defender ideias das quais ela não gostava e depois adotou. Então, eu nego ao arcebispo a autoridade para me dar conselhos nesse campo. Não ouço nenhum conselho. Não me interessam os conselhos dele. Eu quero saber o que é que ele pensa dessas revelações recentes sobre a Igreja Católica envolvendo pedofilia, por exemplo. É sobre isso que eu quero saber. A opinião dele. Quanto a opiniões políticas, essas não me interessam. Porque daqui a pouco ele também vai querer dizer quem deve ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, quanto ao Bolsonaro, continua sendo o único líder político do Brasil que circula pelas ruas sem medo de ser linchado pelo povo. Nenhum outro político faz isso. O Bolsonaro continua sendo aplaudido. Onde aparece? São os que gostam do Bolsonaro? Sim, é assim com qualquer político. Agora, os que não gostam têm todo o direito de vaiar. O Rio se vai é? Não. Então é isso. Parem de dar conselhos os não especialistas e mesmo os supostos especialistas sobre essas áreas que eles desconhecem. A Igreja precisa parar de se meter em política e cuidar de melhorar as relações com os fiéis. A Igreja Católica, sobretudo, não para de perder fiéis no Brasil. E isso daqui a pouco deixa de ser o maior país católico do mundo. E isso não preocupa o arcebispo. O que o preocupa é arranjar uma frase de efeito para virar manchete na Folha e no Estadão. A pátria desarmada. Tá, tem que ter isso para ver se sobra pátria. E aí